E aí galera, a seca aqui tá migrando, ó Então olha só Tem essas caixas d'água aqui, né, pra o gado beber, ó Que o vizinho coloca aqui E aí cai um anulzinho preto aqui, galera Tá vendo ele aqui, pessoal? Ele veio tomar água aqui nessa caixa d'água E caiu dentro Vou salvar ele aqui agora, né Entendeu? Ó, salvar o bichinho aqui, galera Ó Certo Vou pegar ele, hein Ó Tá vendo, ó É um anulzinho preto, galera Esse aqui é um anulzinho preto, entendeu? Deixa eu tirar o sarroir aqui Vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui, tá molhando o celular Ó, galera, ele aqui na minha mão, ó Ó, aquele belíssimo aqui, ó Certo? E aí salvei aqui Um anulzinho preto aqui, galera, ó Certo? Esse é um anulzinho preto, pessoal Salvei ele aqui agora, viu? Salvando o anulzinho preto Da caixa d'água Isso aí Tamo junto, ó Ó Vou soltar ele aqui, galera Ó Entendeu? Ó os outros ali gritando, tá? Pra escutar, né? Esse pássaro aqui, galera Tem muito aqui na região Olha os outros lá, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? Cuidado aqui com o dente Certo? Ó, vou solteir ele aqui, galera Vou solteir ele aqui agora, ó Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Daqui a pouco ele Ele tá bonzinho aí Tá vendo? Tá vendo? Isso aí, galera, ó Vamos em preto aqui, ó Já entrou aqui dentro, ó Certo? 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 Certo?